A minha história não começou agora. Eu sou William Silva, tenho 40 anos, sou pai de dois filhos. Foi aqui que eu cresci, na Grota da Princesa, no bairro do Benedito Bento. Vivendo uma realidade simples, eu sempre acreditei que podemos melhorar. Acreditei em um futuro diferente. Hoje estou comprometido, seguindo firme avante no meu propósito, como candidato a conselheiro tutelar pelo Benedito Bento I, em defesa da criança e do adolescente. Vote o William Silva, número 19. Vote 19.